Muitas vezes surge a pergunta, né? Qual o valor da comunicação na empresa? E eu acho que a Nissan, muito mais, o papel da comunicação e o valor é extremamente essencial. Se não existe a comunicação e todos os touchpoints que ela traz, você não consegue passar o seu DNA para o consumidor. Comunicação essencial. Comunicação essencial.